O Zé, não, pode falar, Zé. Olha, opinião especialista, Taulo Talbice. Ele é Taulo Talbice. Ô Felipe, o que que leva Taulo Talbice aí? A minha leva peperoni, bastante molho de tomate, caprichado. Ali eu vou levar um pouquinho de... Um pouquinho de... Um pouquinho de cebola. Alho, rapaz! Tá alho, tá esquecendo um alho! Aqui, ó, tá ali ó. Alho, meu alho! Alho é fruto, meu amigo. Pô, então acalmei que eu esqueci do negócio que eu vou deixar aqui na minha. Um pouquinho de bacon. E agora, pra finalizar o sabor, vamos ficar só um pouquinho de osso. E agora, pra finalizar o sabor, Mas esse ovo aqui é só clara. Bastante proteína. Entendeu? Isso aqui é fixa de atleta. Serginho! Alinha! Ah, tô nervoso de maco não. Bebezão, senhor. Bebezão não, mano. Ninguém vai ver bebezão não. Pô! Bebezão é só pros... Prontos. Eu sei. É... Queijo branco. Panque. Eu sei. Se vocês acharem que eu devo colocar um cheddar, É... Acessa lá o Facebook do Lembreche. Manda um recado. Sugestões. Orégano. Eu acho que eu devo colocar um cheddar aqui. Bate seco. Bate seco. Bate seco. Bate seco. Azeitona. Vou colocar um macacizinho aqui. Só para pegar o outro. Quebrar o outro. Eu não sei se eu... Eu não sei se eu... Que ligue o outro. É. Você acha que eu... Tá burrendo lá. O motor xéreiro. O motor xéreiro. Agora o motor xéreiro. Agora o motor xéreiro... Agora o motor xéreiro... Não, não põe isso! Calma, rapaz! Calma, rapaz! É... 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 Só para dividir. Só para dividir. Só para dividir. E o que é? Um posto assim... Isso aqui é gostosinho. Bota com força. Calma! Bota com raiva, porra! Raiva! Tem que vir fazendo... Aqui eu vou inteiro, meu rapaz! Tá trabalhando aqui, rapaz! Só tá passando... Aí aí até metade, porra! Agora é só! Agora você vai fazer em volta! A gente vai fazer em volta! Ah, é? O que você acha? Não! Não! Não vai! 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 É igual o cascão de jumento. Só! Ah! 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 Pronto! Pronto! Tá com a moçinha uma por cima. Hum! Vai tá quente! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Tá bom! No final! Ótimo! Bota! Com prazer! Presta Olivier! Presta Rony Marques! Com prazer! Juntos! Coraçãozinho pra vocês! Juntos dois. Tira diferencia! Com prazer! Pela! Tira!